Boas malta, como é que é isto? Está tudo bem convosco? Ora, se vocês acompanham o meu canal, e eu acho que sim, que vocês acompanham o meu canal, sabem que eu comprei este Ibiza, há uns mesitos, que é o carro que veio substituir o meu passado CC, que é para a minha mulher andar no dia-a-dia, eu é que de vez em quando dou-lhe uns arregaços para limpar ali a EGR e o catalisador e essas coisas todas, dou-lhe uns apertos. E, se vocês verem o vídeo da apresentação deste carro, sabem que este carro tem as revisões todas na marca, desde que nasceu até aos 220 mil, mais coisa menos coisa, que não me recordo agora bem os quilómetros, foi sempre à marca. E eu estava a pensar, manter esse, pá, agora na minha revisão, que já me toca a mim, manter o carro ir à marca, porque, por cento não, um dia mais tarde, para vender, quem compra, valoriza-se, diz livre de revisões, na marca, etc. Até pode ser melhor ou pior, não está isso em causa. Tem causa é que, ao olho, quando diz livro de revisões, quando tem lá os carimbozinhos e tal, pá, chama sempre a atenção e ao comprador entusiasma. E eu pensei sempre em fazer na marca, para manter aqui o livro sempre enchido, sempre na marca. Agora, vou fazer a revisão dos 230 mil, e queria fazer na marca. Mas, como eu tenho o manual, as faturas, etc, desde que o carro foi novo, estive ali a consultar uns preços. Ei, é, pá, e está-me a gostar, dar aqueles valores, para mudar óleo e filtros, que é o que o carro só precisa mudar óleo e filtros. Então, o que é que vou fazer? Comprei o material à parte, e vou montar, ou na DRP Performance, ou na outra qualquer oficina, ainda não sei onde é que irei fazer a revisão. Mas o material, já pedi todo, da Auto Parts, mas desta vez, e não entendo nada contra, vocês sabem que eu, no Toledo, filtros Wix, até no meu Honda já puse o Wix, e Man, Man Filtros, já publicitei vários tipos de filtros. E vários tipos de marcas de óleo, etc. Desta vez, e para manter aqui o ritmo do que o carro tem levado, não é? Pedi material original e aproveitei-vos, aproveitei para vos dizer, assim é que é, não é? Aproveitei-vos, não me estou a aproveitar de vocês, é, aproveitei que comprei isto para vos dizer, se é que é, em português é tramado. Não é brincado, não é? Vocês sabem que eu estou sempre todo acelerado. Pedi o material original e vou-vos dizer o preço que custa, se vocês tiverem um PD-130 destes, seja num Golf, seja num Leão, seja num Bora, num Ibiza, pá, num A3, no que for. Se tiverem este motor, mais coisa, menos coisa, há de ser isto que vão gastar. Então vamos lá. O óleo está aqui 1 litrinho, está aqui mais 4, neste saco, e está aqui mais 1. Como vocês sabem, em todos os meus carros, Toledo, Honda, Cup, etc. Eu peço sempre 1 litrinho a mais, para estar para testes, quando o carro consome um bocadinho. Pá, gosto sempre de ter 1 litrinho a mais, pá, não se perde nada a ter 1 litro de óleo e 1 litro de anticongelante sempre na mala. Como tal, veio 1 litrinho a mais. Está aqui, original, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e essas coisas todas. Então, 5 litros de óleo, 27,32 euros. Temos aqui o filtro de óleo, também, ai, ai, aqui está-se a abrir, original, aqui só diz filtro, mas deduz que seja este, 13,84 euros. Agora, o filtro de gasol, filtro de gasol, 38,12 euros. Agora, filtro de habitáculo, onde é que está? Filtro de habitáculo, está aqui também só o filtro, 17,14. Agora, desde isto aqui tem 2 filtros, não identifica. Eu já não me recordo como é que estava no site deles. Agora, das duas, uma, ou este é o 17, ou este é o 17. Ou este é o 11, ou este é o 11. Mas, pronto, este aqui, vá, faz conta que fica de 17 euros. E aqui, o filtro de aire, o filtro de aire, 18,47 euros. Lembrando, a Auto Parts não vende só o material Wix, ou o Man, ou o que é que seja. A Auto Parts também vende material original. Vocês compram o que quiserem, má-frentes. Eu, desta vez, pedi original. Então, contas feitas, todos os litros de óleo, todos os filtros e tudo original, gastei 138,50 euros. Lembrando, se a gente pedir o Wix, etc, vai ser mais barato. Quem preferir o original e pedir estes filtros todos e este óleo, vai gastar 138,50 euros. É o preço a pagar, para manter a originalidade. Malta, fiquem bem, na descrição vai estar a página da Auto Parts. Ainda não temos código de desconto, ativo, na data que eu estou a gravar este vídeo. Mas, se entretanto, que eles andam a fechar isso, se entretanto eles me informarem, eu já terei este vídeo gravado, mas vou ter na descrição o respectivo código, se já estiver aprovado. Que eles andam informaticamente, a tratar disso, de um código, não sei, indo ao valor, mas vamos ter código na Auto Parts este ano. Éramos para ter o ano passado, não deu, agora vamos ter este ano. Fiquem bem, meus putos do aço. Ganda gás. Não esqueçam de estar ainda nas minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber é... Gás!